Eu só queria saber quem é que fiz isto. Se foi de propósito, se não foi. Atropelamento e fuga. Clara, tu não tiveste nada a ver com o atropelamento, pois não? Não, nem eu nem o Afonso tivemos nada a ver com isto. O culpado anda à solta. Eu me amo assassina e vai apodrecer o destas grandes. Tu não estás a dizer coisa como coisa? Sei muito bem o que é que eu estou a dizer. Minha mãe que me tentou matar, vela que me atropelou. Pela primeira vez na vida, Francisca diz a verdade. Sai daqui. Elas ficam. E avisa a tua avó. Avisa a tua avó que ela vai pagar pelo que fez. E o papel de vítima assenta que nem uma luva. Onde é que ela se enfiou? O crime de Teresa é uma péssima notícia. Eu fiz uma coisa horrível. O quê? Mãe, o quê? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Foi eu que atropelou a Francisca.